Boa noite pra você ligado em todo o Brasil! Estamos chegando com as emoções de novo da Copa Bridgestone Libertadores. Esse tal de mata-mata vem pra arrebentar. Imagens ao vivo do Morumbi. São Paulo e Toluca. Agora sim, zerado o cronômetro, começa a decisão! São Paulo e Toluca! A marcação caiu no cinto de um. Olha o Michel! Tá livre de marcação, cabe o chute cruzado, engatilou com a canhota. Bateu pra resvalar na defesa. Ele é abusado, ele parte pra cima com essa pedalada, costuma desmontar a defesa. Bola cruzada do Bruno. Hudson tocou de cabeça, tocou pra fora! Chega Hudson mergulhando na grande área. O goleiro Talavera estava na bola. Recolheu os braços e é só tiro de meta. Hudson ganhou a confiança muito da torcida pelas boas atuações que ele tem tido. Da canhota, essa é a boa. Ele distribui, dá pro Michel. Vai daí, Michel! Bateu de longe! Espalma Talavera! Escanteio pro São Paulo! Ao longo do dia assistimos vários vídeos do Toluca. Arriscou pro gol Michel, que já vem pro escanteio. Escanteio batido na marca do pênalti. Ganso! Espalma Talavera! Sensacional! De cabeça! Michel capricha pra levantar pra grande área. Vai mais uma. De novo na marca do pênalti. Subiu o Rodrigo Caio, sobrou com o Maicon. Olha o Rodrigo pro gol! Bateu em cima do Maicon. O Galindo tira mais ou menos. Hudson ajeita. Michel vai voltar pra ele e tem reclamação de pênalti. Com bola na mão, como foi o correio. Corta a luz. Corta a luz do Ganso. Recebeu do Centurion. Ganso bateu pro gol. Talaveira soltou. Chegou o Centurion. Se sair, escanteio. Talaveira pegou. E vai rodando. E vai trabalhando. E vai espaçando a defesa do Toluca. Michel cruzamento na área pro Ganso. Tocou pra fora. Mergulha o camisa 10 do São Paulo. Se lamenta, é a segunda chance dele de cabeça. Aí o tal meio aqui tem que aparecer na grande área. Paulo Vinícius. Vem buscar o jogo. Dá o passo pelo meio. Domina Centurion. A aproximação lá no Malta é do Hudson. Centurion deu pra ele. Hudson deixou o Thiago. Pro Michel. Cadê a batida? Olha só Michel. Pro gol. Bateu pra fora. Uma fumaça danada dos sinalizadores do Morumbi. E um nevoeiro pra atrapalhar a visibilidade dos jogadores de São Paulo e Toluca. De defesa. São Paulo tem vários e vários escanteios. Michel com a canhota na primeira trave. Subiu o Hudson. Tocou pra fora. Arreverso do Bruno. Vem pro Kelvin. Passou. Michel pro gol. Gol. Gol do São Paulo. Pra desafogar o Morumbi. Desafoga Michel. É gol do São Paulo. Veio no arremesso. O Toluca não marca ela aqui. Que cai na perna boa. Ele dá uma chicotada de cima pra baixo no contrapéu. O Talavera fica pregado. Aqui corre sangue na veia. Aponta Michel. Michel pra se recuperar um dia criticado. E hoje Michel coloca o primeiro do São Paulo no placar do Morumbi. PVC. Pelo alto era uma alternativa. Mas foi com um requinte de crueldade. Porque tomar gol de lateral tem que ser ruim mesmo pelo alto. Olha só o São Paulo. Centurion contra-ataque é gigante. Lá do outro lado tem o Michel. Já viu. Deu pra ele. Caiu na perna boa. Canhota Michel pro gol. Bateu. Talavera soltou mais uma. O Ganso pega o rebote. Bola brigada. Centurion tá na marca do pênalti. Tentou a toca. Tentou o chapéu. Brigou por ela. Na meia lua. Centurion perdeu. Jogada aberta. Hudson. Cabe o cruzamento. São Paulo joga com a cabeça no lugar. E a bola no chão. Joga a bola a São Paulo. Aí o Kelvin levantou a cabeça. Cruzou pro gol. Na trave. Ninguém toca. E ela pega. Na trave. Tem informação. Ganso. Mais um grande passe pro Mena. Fechou na diagonal. Centurion pediu. É pro Kelvin. Na trave. Domina. Toca. Roda. E o Ganso vai distribuindo. Tacada de sinuca. PDC. E você vê a importância que é você ter os três. Jogando em conjunto. Não é um contra um pelos lados do campo. Tinha o Mena. Tinha o Centurion. Tinha o Michel Basco. Tinha o Ganso. Pra fazer o pêndulo. Pra chamar a bola. Fazer o pivô. E deixar alguém em condição. De fazer o cruzamento. Triangula. Joga a bola. São Paulo. Joga com a bola no chão. Hudson. Cabe o chute de long. O Gip bateu por cima. Bola pro Michel. Silva aperta. Cruzamento do Michel. Olha o Kelvin. Ganhou de cabeça mais uma. Pelo alto do time mexicano. Disse o PVC antes do jogo. Bola batida. Fechada na trave. Rodrigo Caio. Por baixo. Centurion vai pra cima. Na diagonal. Cabe o chute. Centurion pro gol. Coração da detenção do Centurion do São Paulo. Joga a luva, goleirão. Joga. Joga a luva. Que tapa na coruja. Centurion bateu pro fundo do gol. No trinco. Na junção da trave com travessão. O time inteiro vibra por ele. Foi as lágrimas, Centurion. Um ponto de partida. Um reinício pra ele. Morumbi lotado. Libertadores. E ele mete um gol. Laço, PDC. Se você não se lembrava qual foi o Centurion que o São Paulo contratou, depois de assisti-lo no Fox Sports, no Campeonato Argentino em 2014, foi esse aí. Mais do que jogar, o São Paulo tenta impedir o Toluca de trocar passes. Por dentro. Bom passo do Michel. O Thiago enfiou o ganso de primeira pro Thiago. Limpeou pra fazer. Gol! De videogame! É do São Paulo! Thiago ganso, ganso, Thiago domina, toca, não tá mais comigo. E o volante aparece pro jogo. Joga fácil, joga bonito, com rapidez, com uma cara do futebol do Brasil. Esse é o São Paulo no Morumbi! Thiago Mendes, 3 a 0 pro São Paulo, por outro ângulo. Troca de passe daquele time que se movimenta na quarta posição pra confundir o adversário. Esse é o São Paulo na noite de hoje. 3, 1, 2, 3 a 0 pro São Paulo! E com o ganso aparecendo em todos os lugares do ataque pra fazer o passe mais preciso, o milimétrico. Bora de lado, tá pro Thiago. Ele carrega, volante que aparece pro jogo. Deu pro Michel, aqui embaixo tem o Mena, cruzamento na área. Bora dividida, subiu o Centurion, ficou viva! GOOOOOOOL DE NOVO É DO SÃO PALO É DO SÃO PALO É DO CENTURION DE NOVO DA ALMA DA RAÇA Quando não dá na técnica, tem que dar na força de vontade. A recuperação do Centurion no pico da chuteira, no carrinho, na voadora. Bola pro fundo do gol! 4 a 0, o São Paulo amassa o Toluca. O Toluca sente a mão pesada do São Paulo no Morumbi. Noite de futebol origem do Brasil. O São Paulo joga a bola para o Vinícius Coelho. Quem disse que faltava o centroavante? Que o gol foi tipicamente de camisa 9. Ainda que ele vista a 20. Faz falta o Caleri sem dúvida. Mas hoje o Centurion faz a sua parte e faz até gol de atacante central. Thiago Mendes e Gantos. Vem bola pra ser cruzada. Batida na primeira trave e fechada, Thiago Mendes. Caiu no Centurion, o importante, o carrinho, na vontade do Mena. Centurion vem pra jogada individual, o Esquivel volta como se fosse zagueiro aqui pra dar o combate no atacante do São Paulo. Rios sai jogando por dentro. Dá o passo pro Esquivel. Já perdeu o Rodrigo Caio, Centurion, Thiago Centurion. Olha o São Paulo tricotando. Tocando a bola de pé em pé. Michel levantou a cabeça, cruzou! A meia altura facilitou pro Talavera. O zagueiro Paulo da Silva, e ele é grande, hein? O Paraguaio tá ali na barreira, infernizando a vida dos jogadores do São Paulo. Vem o Cueva pro chute. Falta, Cueva bateu na barreira. Ela vem desviada, mansa pro Renan. Como é que tá o jogo, PVC? Tá muito mais tranquilo, claro. Ela cai no Esquivel, bateu de longe. É só tiro de meta. O Toluca sente a mão pesada do São Paulo no Morumbi. Hudson por baixo, mena, chocolate do São Paulo. Hudson vem pro ataque. Olha o Allan Kardec querendo dele, caiu no garoto. Bate pro gol, Lucas, pro gol! Bateu pra fora! Só faltava o dele. Pra se encher mais ainda de moral, o garoto bateu no contrapé. Bateu certinho. Festa no Morumbi. Rouba mais uma mena. Carrinho do Rodrigo Caio. A essa altura, ó. 48 minutos. Relógio estourado. Jogadores do São Paulo dando carrinho. Wesley briga. Ganha mais uma. Terminou! Um, dois, três, quatro para o São Paulo. Zero para o Toluca. Torcedor do São Paulo comemora uma grande vitória. O São Paulo tá classificado, PVC? Está classificado. Tá claro que tem que tomar um cuidado. Ter a mesma disposição. Ir pro México, sabendo que tem um jogo pra jogar. Mas tá classificado. E vai voltar do México com a certeza de um time diferente. A grande lição de hoje é a postura que esse time teve. Gente, a grande lição de hoje é a postura que esse time teve. E vai voltar do México.